Às vezes não respeitam fora do treino. Você não sente que eles estão respeitando isso aqui? Sente que eles estão respeitando isso aqui? Então, geralmente a gente faz com o domínio, mas a gente nem faz competição. Só pra mostrar, vamos ver se foca aí. Comidinhas. Sim, tá? Porque assim, o que acontece muito? Tem uma diferença muito grande entre respeito e querer algo. Perfeito. Então, eu estou respeitando porque eu quero algo, já não é tanto respeito, concorda bem? Sim. Uma coisa é respeitar, porque tem que respeitar. Ponto, acabou. Então, tem que tomar um pouco de cuidado com isso aí também. Tem problema com o petisco? Não. Só que, por favor, não fiquem refém do petisco. Ou não cheguem nessa situação do cachorro realmente estar conectado com você, que ele tem algo a receber. Ele respeita você, porque ele tem algo a receber. Ele vai fazer o comando que você pediu, porque ele tem algo a receber. Por que não só fazer? A gente tem tentado espaçar, né, esses trenhos. Às vezes, do nada, a gente faz uma patinha. Que nem, agora eu fiz um carinho nele ali, ele deu uma patinha. Bom, da hora, ganhou carinho. Então, a gente tem feito isso mais espaçado pra ver se ele responde mais a esses comandos. Agora, na rua, ele faz qualquer comando que você pedir. Ah, não, sem nada. Sem nada. Ela gira também, o deitar ainda tá meio difícil. Ele é exibido, então. Ele quer pôr ele. Ele ama lidar com pessoas. Nossa, se a pessoa chegar nele e pedir a patinha, ele dá a patinha. Amanhã, domingão, é na Paulista, então. É. Exatamente. Ele vai cumprimentar todo mundo. É o prefeito de São Paulo. Que pedaço. Top, top. Isso é muito legal. O mais comum é o contrário. Dentro da bolha, as coisas saem com mais facilidade. Fora, com mais estímulos. Difícil. Mais difícil. Porém, provavelmente, vocês devem ter que estimular bastante a fazer fora de casa. Sim. Ele curtiu essa energia de fazer fora de casa. Ele nasceu em que mês? De agosto, né? Ah, tá. De gêmeos. Se ele fosse meio leonino... Ele é gêmeos, por isso que ele é... Ah, entendi. Aqui não quero. É lá fora, entendeu? Mas se ele fosse meio leoninozão, ele ia gostar de se expor aí na rua, entendeu? Entendeu? Mas... É... Isso é uma coisa interessante. Sempre legal analisar. Tá? Então, vocês já perceberam, então, uma coisa que, assim, talvez a euforia de pessoas vendo e a energia das pessoas mexam com ele muito melhor do que um com a comida. Verdade. Aí tem que ver se o treino aqui dentro de casa tá rolando essa mesma energia. Tem que pensar assim, talvez o que ele mais gosta é que alguém olhe pra ele e fale assim, Ah, que coisa mais linda dando a patinha. Não é? Que é o que as pessoas falam. Rola pra um lado, rola pro outro. Meu Deus, que coisa mais linda. E aí, aqui dentro fica um negócio um pouco mais técnico. Senta. Muito bem. Dá a pata. É, exatamente. Muito bem. É exatamente isso. Rola pro lado. Muito bem. Ele fala, puta, que chato. É, eu acho que rola assim, porque como a gente tem feito quase todo dia, então o negócio já entra numa rotina. É isso. Entendeu? E constrói as rotinas também. É legal fazer todo dia, mas poderia rolar de outras formas. É, a gente até tá tentando assim, não fazer mais todo dia, porque às vezes a gente também não tá afim de fazer todo dia, entendeu? Então a gente tá tentando... E vocês, vocês sentem que vocês estão sempre ensinando coisa nova ou tá meio estagnado nas coisas que ele já sabe? A gente tá começando a estagnar, porque... É, eu dei e tal. É, os treinos que a gente tem tentado fazer com ele, que eu acho que o maior problema é os treinos de tentar acalmá-los em situações que a gente tem, por exemplo, de chegar às compras, que aí assim, é uma sequência, né? Toca o interfone, a gente atende, a gente abre a porta, coloca um portão aqui. Então a gente tentou simular isso várias vezes. Só que como ele sabe que ele está em treinamento, ele respeita, o interfone pode tocar enquanto estiver treinando, que ele não tá nem aí, ele sabe que tá sendo treinado. Deu duas horas depois do treino, o interfone tocou, ele já sai desesperado, começa a latir, porque ele sabe que está chegando alguém, ou que pode chegar alguém. Então a gente não sabe ainda como fazer isso ficar mais tranquilo, esse processo. A gente chegou a gravar o interfone para poder fazer o mesmo barulho para o porteiro não ficar tentando ligar aqui. Então a gente começa a viciar os treinamentos. Os treinos dele atualmente são muito mais por causa desses comportamentos do que de ensinar comandos. Porque os comandos, ele é bem treinado, ele sabe fazer. Legal, legal. Uma coisa que você me falta, eu tenho que se envolver o chato da situação. Ele sabe fazer, você fala, por exemplo, assim, vem aqui, senta. O vem aqui, eu acho que é o único que ele nunca conseguiu pegar bem. É, e pela conversa, assim, eu geralmente eu treino esse vem para ele, mas eu acho que o vem ficou meio banalizado, entendeu? Porque tudo é vem. Tudo é vem. Exato. Quando você vai começar a treinar um cachorro, a minha ideia é sempre assim, respeito, adquirir o respeito e adquirir a atenção. Isso também tem que ser treinado, as pessoas esquecem, mas isso deve ser treinado também. Depois vem as partes dos comandos básicos essenciais. Senta, fica, vem e o place. E esses quatro comandos tem que estar muito aperfeiçoadinho para você começar a explorar o resto, né, sempre todo mundo já sabe, fica, todo mundo já sabe. O vem já é uma coisa que quase nenhum cachorro sabe, vira um negócio realmente banalizado. Então é legal treinar, tem todas essas dicas lá no canal, tem o pessoal de cá também poder assistir, tem as dicas de todos os comandos básicos essenciais e até outros comandos um pouco mais avançados. E o place é a ideia de você falar assim, Zuko, vai para a sua caminha. Esse ele manda bem. Lola, vai para o quarto. Lola, vai para o banheiro. Entendeu? Aí você começa a trabalhar os places. A gente treina os places com eles. A dúvida é assim, realmente tem alguns casos que a gente treina durante o treino funciona e fora do treino não funciona. E aí é bem complicado. E aí você tem que fazer o treino parecer cada vez mais, não um treino. Entendeu? A gente realmente não está tendo criatividade para conseguir fazer isso. E a caminha e tal, ela sabe ir para a cama, ele sabe ir para a cama. A gente quer assistir um filme, ele vai para a cama dele, ele entende que ele tem que ir para a cama dele. Ele agora está nessa pegada de às vezes querer sair da cama para vir, para ficar com a gente, a gente consegue segurá-lo na cama ainda assim, tipo, fica aí, depois você sobe, a gente chama na hora que ele quer, que a gente quer. Ela, como vem, já está começando a pegar um pouco melhor. Então, a gente num estalagem de dedos ou num vem mesmo, ela consegue vir. Ele, cara, a gente não faz ideia de como fazer isso com ele. Mas o ideal para a gente é realmente que eles consigam obedecer, né? Ou consigam fazer isso fora do treino. Lógico, com certeza. Assim, o que eu faço com ele nos treinos, eu às vezes coloco ele lá, falo para ele ficar, venho para cá e chamo, vem. Aí você poderia começar a fazer isso virar cada vez mais mecânico também. Pode colocar uma guiazinha, desfile lá no fica, você se afasta um pouquinho, vem. Não respeitou, vem, você dá um toquinho na guia, pum, para ele virar até você. Muito bem, parabéns. Aí você começa, no começo a gente nunca pode se preocupar com a dificuldade. Tem que se preocupar muito mais com a parte mecânica. Ensinar o que é a base mecânica do comando. Aí depois você começa a dificultar. Convém mais distância. Aí você pode até dificultar mais. Coloca lá no quarto e fecha a porta só encostada. Ele tem que vir, abrir a porta e vem. Pô, mas isso ele faz como ninguém. Em cinco horas da manhã ele está batendo ponta lá na cama. Mas sob o comando ou por vontade própria? Porque a cama é nossa. Exatamente. E aí tem que começar a transferir até os comportamentos que são naturais para virar comando. É um processo de condicionamento. Certo? Não tem muito segredo. Não tem muito segredo. Tchau.